Se inscreve no canal do Fonte do Funk, tá aqui embaixo, a parada, ó, dá like, compartilha com seus parceiros naquele... É a Fonte do Funk, tá bom? Peita, fio, mais um mandeão! Ela quer fumar skunk pra ficar na brisa, ela quer fumar skunk pra ficar na brisa, gosta de ficar chapada, diz que isso te excita. Gosta de ficar chapada, diz que isso te excita. Safada pervertida, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder sem camisinha. Safada pervertida, quer fuder sem camisinha. Safada pervertida, quer fuder sem camisinha. Safada pervertida, quer fuder sem camisinha. Safada, pervertida, quer fuder sem camisinha Safada, pervertida, quer fuder sem camisinha Esse é o DJ autêntico, autenticidade pura Ele é o mostro Ela quer fumar skunk pra ficar na brisa Ela quer fumar skunk pra ficar na brisa Gosta de ficar chapada, diz que isso te excita Gosta de ficar chapada, diz que isso te excita Safada, pervertida, quer fuder sem camisinha 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 Esse é o DJ autêntico, autenticidade pura Ele é o mostro Ele é o mostro